O vereador Hélio Guabiraba agradeceu o trabalho da defesa civil na prevenção e contenção de barreiras, em especial no bairro da Guabiraba. Venho para agradecer a prefeitura da cidade do Recife, ao secretário da CODECI, ao coronel Cássio. Mas eu queria agradecer em especial ao coordenador e a coordenadora da defesa civil da Guabiraba, ao Neuto Simões, que é chefe de engenharia, e também a Lilian Barbosa, que é chefe de atenção social, que tem dado uma assistência permanente àquela comunidade. Estão sempre atentos ao chamado das lideranças comunitárias, fazendo um trabalho de prevenção e de contenção às dificuldades que acontecem naquela comunidade quando a chuva começa a cair. E eu não poderia, meus amigos e minhas amigas vereadores da cidade do Recife, deixar de fazer esses agradecimentos, em especial ao prefeito da cidade do Recife, o prefeito-geral do Júlio, atento na cidade do Recife, sempre combatendo aquilo que é em pró da nossa cidade e do povo do Recife.